MÚSICA Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, eu estou aqui em uma oficina na Best Car, é um local que eu trago o Asta para fazer revisões, já trouxe há um tempo atrás quando eu tinha a X-Port, trouxe aqui para cá para fazer alinhamento é um lugar que eu gosto, que eu confio, eu falei por que não trazer para vocês isso né, eu acho muito legal a gente mostrar também um pouco do nosso dia a dia eu vou estar mostrando a oficina onde eu passo a levar os carros ou fazer manutenções quando é necessário, eu espero que vocês curtam esse vídeo, está muito legal não sai do vídeo, fica aí que nós vamos dar três dicas para vocês, vamos supor, você vai comprar um carro, o que eu preciso olhar quando eu vou comprar um carro olha que legal, a gente vai dar três dicas para você que não conhece muito, não tem muita noção de carro, o que eu preciso olhar em um carro antes da compra e mais três dicas para uma oficina, pô eu não conheço a oficina, o que eu preciso olhar, o que eu preciso saber para ser bem atendido ou se aquela oficina é de confiança, então eu vou pedir para o proprietário aí dar umas três dicas em sentido oficina e três dicas aí para quem quer comprar carro vai ser muito legal, não sai do vídeo, acompanha aí que está bacana galera E aí Paulo, tudo bem? Beleza, tudo bem Leandro, como é que você está? Beleza? Graças a Deus Isso aqui é o Paulo galera, o proprietário da Best Car e Paulo, eu quero que você fale um pouquinho para a galera da sua experiência porque que você quis adquirir uma oficina, contar um pouquinho da sua história para a galera estar conhecendo aí a qual a gente leva o carro aqui e eu acho importante a galera conhecer um pouquinho aí da sua história, conta para a galera aí E aí galera, beleza, mais uma vez Best Car bombando na área Galera, é o seguinte, eu nunca gostei de futebol, nunca fui ligado nesses negócios, meus focos sempre foi carro Minha esposa uma vez fez uma pergunta para o meu pai O que que, alguma vez você viu o Paulo jogando bola? Ele falou já, quando ele quebrou a perna Então eu preferi que ele ficasse com o carro e esse daí Isso é uma paixão minha, tá? E não tenho o que explicar, eu gosto realmente do que eu faço Eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada, por quê? Porque eu faço aquilo que eu gosto Eu mexo com aquilo que me dá prazer Tá? Então hoje mexer com carro, oficina, compra e venda de carro, isso para mim é top do top do top Tá? Então é mais ou menos isso aí Aí eu tive um tempo que eu trabalhei em concessionária Na área de vendas Depois fui trabalhar com óleo lubrificante E aí surgiu a oportunidade de estar adquirindo a Best Car E hoje nós estamos aqui, sucesso, correndo atrás Mas sempre falando que eu não quero fazer clientes, eu quero fazer amigos Tá? Eu quero que você não se torne meu cliente, mas sim meu amigo E quando você precisar mexer no seu carro Pô, onde eu vou? Eu vou lá na Best Car trocar uma ideia com o Paulo Como o Leandro faz O Leandro vem aqui para trazer o Astra dele Traz o Astra, já entra no assunto de miniatura, já entra no assunto de carro Que é para demorar umas duas horinhas, demora mais ou menos umas quatro, cinco Só para a gente ficar batendo papo sobre isso aí Legal, legal para caramba galera Eu vou fazer um outro vídeo depois Só para vocês conhecerem as miniaturas que ele tem aqui Ele é um apaixonado por miniaturas igual a gente Então olha só que legal, além de a gente estar mexendo no carro É aquilo que eu falo, tudo a ver, né? Miniaturas e carros Na verdade a paixão de miniaturas é por causa do carro, né? A nossa referência de miniaturas é os carros Então isso é muito bacana E Paulo, mostra para a galera um pouquinho do seu trabalho aí O que você faz aqui, os equipamentos que você tem Para a galera estar sabendo aí Vendo assim um pouco do seu auxílio Bom, vamos lá Leandro, é o seguinte Muitas pessoas chegam aqui e falam assim para mim, por exemplo Ah, meu carro está com vazamento de água Aonde? Ah, porque pinga no chão Isso é muito complexo Pode ser de uma mangueira, pode ser um radiador furado Pode ser uma bomba d'água Pode ser de um selo de motor Então aqui, por exemplo Vou te dar com um exemplo Vem cá, Leandro Deixa eu te mostrar aqui É bem bacana Por exemplo Nesse caso A gente vai fazer exatamente um teste de compressão aqui nesse carro, tá? Então a gente coloca isso aqui No reservatório E bombeia lá dentro Bombeia Isso aqui vai ficar em torno de um bar e meio por cinco minutos Se durante esses cinco minutos Não houver nenhuma alteração A gente fala Meu, seu sistema de água está perfeito Pode ser o respiro da água que cai do para-brisa que está Mas assim A gente consegue identificar por aqui Se você deu pressão Por onde for o buraco Onde tiver o furado Por mínimo que seja Ele vai aparecer A gente vai identificar O que é legal com isso? Você troca realmente o que precisa Não é sair trocando peça Eu vou sair trocando peça para achar Não Eu quero saber qual que é Uma mangueira Daqui a pouco é uma mangueira de dez reais É isso que a gente vai trocar Ah, não é o radiador Não, não é o radiador O radiador está perfeito Então o equipamento Tem que ser de primeira Porque isso passa exatamente o que o Leandro sempre fala É a confiabilidade É você não sair trocando peça A gente precisa achar o gerador do problema De repente é somente uma borracha Como eu falei Então nesse caso aqui A gente vai estar fazendo esse teste Vai estar pressurizando a linha Para a gente verificar O qual o problema que tem Porém Esse carro tem um outro problema Que aí nós vamos detectar por onde? Pelo scanner A luz da injeção dele está acendendo Tá? E o que que acontece? Muitas vezes A injeção eletrônica É Por esse aparelho Eu consigo pegar Se tem cilindro falhando Qual cilindro está falhando Se de repente a gente acha que é cabo e vela E não é Tá? É a sonda lâmbida que está com problema A gente vê que é um bico que está sujo Então assim A gente chama isso aqui de dedo duro Ele simplesmente vai pegar E vai falar para a gente Ó O problema é no cilindro 3 O problema é no cilindro 4 É Cabo de vela Bobina Ele já vai me falando onde está Então o que que acontece? Isso também é uma economia para você Ah meu carro está falhando Não Legal Então eu vou trocar Todos os cabos A vela E sai do jogo De repente o cliente quer trocar só aquela vela Por exemplo Tem alguns carros que usam vela de Lidion É caro É Troca uma Tem cliente que fala Troca o jogo É indicado trocar o jogo É Porém de repente Alguns casos dá para trocar só uma Tá? Então de repente É um cabo de vela Uma bobina Só Tem carro que hoje usa bobina individual Então você pode trocar somente uma bobina Não precisa trocar tudo Ah Paulo Mas o que que acontece? Meu carro está falhando Olhamos no sistema Não apareceu nada Então vamos vir De trás para frente Filtro de combustível Bomba E aí a gente vem analisando o que? O causador do problema É isso que a gente tenta fazer aqui Tá? É sempre jogar Na honestidade É mostrar para o cliente o problema E se eu precisar trocar uma peça Eu mostro para o cliente Por que eu troquei essa peça Por que eu estou fazendo esse serviço Não é simplesmente falar assim Ah troquei Tá beleza Não Eu normalmente tá Em 100% Eu entrego a peça para o cliente de volta É Teve uma cliente outro dia Que veio com uma compass aqui Falou O disco e trouxe para mim Porque ela falou Ah Paulo Já me falaram que é isso Então eu já trouxe Não era isso Era somente Dar uma quebrada No canto da pastilha dela Que resolvia Que isso é uma coisa Normal de acontecer Então pessoal Hoje Quando você for Numa oficina Ou quando você quiser Ir numa oficina Ou conhecer uma oficina O que que você faz? Entra no Google A gente entra no Google Hoje para tanta coisa Entra lá Procura Centro Automotivo Vê o ranking Da loja Vê os comentários Da loja Nós estamos aqui Há dois anos Então assim A gente vem sempre buscando O melhor Ser o mais transparente possível Explicar para o cliente Realmente qual o problema Do carro dele Então assim Você quer conhecer De repente Pô eu não tenho Nenhum mecânico de confiança Vai no Google Vai no Google Olha lá Centro Automotivo Vai aparecer uma listagem E lá você consegue ver Anota Os comentários Então aí Fica a dica Tá Olhem Não conheço Dá uma olhada Nisso aí Que isso aí É um belo De um parâmetro Para vocês Legal É isso aí galera Outra coisa que eu gosto Daqui Eles deixam o cliente À vontade Eu fiquei com o Astra Aqui Fiquei batendo o marco Do mecânico Olhando o mecânico Olhando o que ele estava fazendo Mexendo no meu carro Que eu gosto de mexer No Astra Também regulando o farol Algumas coisas que eu queria mexer Então isso eu acho muito legal Porque tem oficina Que você chega lá Os caras não veem a hora Do cliente ir embora Não pode deixar o carro aí É chato Agora que ficar pronto eu te ligo Agora que ficar pronto eu te ligo Eu acho isso muito chato galera É aqui Eu fiquei à vontade Eu fiquei o dia inteiro aqui Eu moro longe Imagina Eu tenho que pegar Voltar pra casa Depois voltar aqui Se eu estou com o tempo livre Por que não aproveitar Já vou mexer em outras coisas no carro Aproveitar que tem elevador aqui Então eu achei isso muito bacana Segunda dica Já que eu estou dando Ele já deu a primeira aqui Não sei se vocês perceberam Essa é a segunda dica Que eu como cliente estou dando Eu gostei demais disso Sabe galera Você tem a liberdade De ficar aqui Se quiser pra sua casa você vai Se quiser ficar aqui Acompanhando o seu carro Você fica Isso eu acho muito bacana Paulo É uma coisa muito particular minha Leandro Eu digo o seguinte A gente não tem que esconder O trabalho que a gente está fazendo Se o Leandro está sentado ali dentro E eu identificar Que ele chegou aqui E falou assim Me troca a pastilha Ah eu vou trocar a pastilha Leandro vem cá Dá uma olhada Você deixou a pastilha chegar Tão no final Que ela comeu o disco Aí o que que acontece Eu vou mostrar pra ele O porquê eu tenho que trocar o disco Mostrar Na frente Na hora Olha Leandro Marcou o disco A gente não vai ter como Por que Se eu colocar uma pastilha aqui O que vai encostar primeiro Vai fazer só um fiozinho Vai fazer barulhinho Então a gente deixa o cliente Totalmente A vontade Eu quero acompanhar o serviço Fica a vontade Posso ficar na recepção Fica a vontade Água Café Bolacha Tudo a vontade Só pra falar Comeu pra caramba no disco É um prejuízo Que você não faz ideia Era água Ainda chegou a pedir Coca-Cola Mas tudo bem Leandro é gente boa A gente libera pra ele Legal Então é isso aí A gente deixa o cliente A vontade aqui Bom, fala a última dica aí De oficina A terceira dica O que a pessoa precisa Pra saber se ela tá em um lugar bacana Pra levar o seu carro Ou identificar se a oficina É legal ou não Eu acho que é exatamente O que eu falei No meio do vídeo Pessoal, dá uma olhada no Google Google Centro Automotivo Troca de óleo Dá uma olhada na nota Da oficina Dá uma olhada nos comentários Das pessoas O jeito que trata Exatamente Veja se Quando a pessoa faz um comentário Mesmo que seja um comentário negativo Se a pessoa responde Esse comentário negativo Porque daqui a pouco Ninguém é perfeito Erra Erra Mas assim A gente tenta acertar 100% Não conseguimos Às vezes erra Mas assim Vai lá e dá uma olhada Pô, qual a nota dessa oficina? Pô, deixa eu ver os comentários De quem foi lá Por exemplo Você quer ver um belo diferencial Que a gente tem aqui na Best Car? Um belo Eu vou te falar que isso daí Vai fazer toda a diferença Para a pessoa Para o cara que é muito ocupado E daqui a pouco não gosta De não ser em automotivo Porque ele só tem o final de semana Aqui na Best Car Nós temos a Mel Que é minha esposa Então por exemplo A sua mulher A sua esposa Precisa trocar o óleo Do carro dela Pô, eu vou deixar minha mulher Num ambiente chato Que só tem homem Não, aqui na Best Car Nós temos um sistema Onde a Melissa Tá Ela atende a cliente Se precisar levar a cliente Até a casa dela E voltar A Melissa faz esse serviço Então aqui a gente tem Um ambiente familiar Tá Eu vivo falando isso Para os funcionários É Eu quero isso aqui Como um ambiente familiar Como eu falei Eu não quero ter cliente Eu quero ter amigos Então o Leandrão Vem aqui A gente senta Troca ideia Conversa Como muitos Vem aqui fazer isso E nós temos A diferença Exatamente disso Você mulher Ou você que de repente Trabalha pra caramba Chega no sábado E sua mulher Fala assim Ah, precisa trocar O óleo do carro Puta, eu vou ter que fazer isso Meu, aqui na Best Car Nós temos um atendimento Exclusivo pra mulheres Legal hein Que é uma coisa Que eu vejo Que tem muito pouco Ainda tem muito preconceito Então aqui na Best Car A gente tem isso Meu, pode pedir Pra sua esposa Vim aqui Ela pode ligar Marcar com a Mel Conversar com a Mel Que ela vai ser atendida Legal hein pessoal Agora pra gente Estar encerrando Aquela dica Aquelas três dicas Importantes Pra quem quer comprar um carro Não conhece de carro O que você pode falar Pra essa pessoa Identificar logo de cara Assim Umas três dicas Pra ela estar olhando aí Sabendo Como adquirir o seu carro Por menos Umas três dicas importantes Beleza Vamos lá Pessoal Hoje existe um negócio Chamado laudo cautelar Que são essas vistorias Que tem por aí Esse Seriam os principais fatores Você conhecer a estrutura Do seu carro Então você leva lá O cara vai analisar O parafuso da placa dianteira Até o parafuso da placa traseira Só que ele vai estar olhando o que? Estrutura do carro Se o carro teve uma batida A longarina foi afetada Se bateu a traseira Se a caixa de ar foi amassada Daqui a pouco ele pegou um barranco Amassou a caixa de ar Tudo isso Então primeiramente É fazer esse laudo Esse laudo Ele existe Ele existe de três maneiras Aprovado Onde o carro não teve Nenhuma colisão De grave Nada que batesse longarina Nada que afetasse A estrutura do carro Tá? É Pode ter uma peça repintada? Pode Lógico que pode Mas esse carro Provavelmente vai sair Com o laudo cautelar aprovado Então isso é a primeira coisa Que vocês tem que pedir Laudo cautelar O laudo cautelar Com o apontamento De repente o cara Bateu o carro Quebrou um farol Teve que trocar para a lama Teve que trocar capopo Peraí Já foi uma batidinha Mais ou menos A gente já vai colocar Um aprovado Com o apontamento Meu carro tá condenado Por causa disso? Não Seu carro não tá condenado Por causa disso O laudo negado É aquele que bateu Alguém comprou Reformou E tá te vendendo O carro foi ofertado Em leilão Não necessariamente Num leilão De batida Mas sim Num leilão De financeira Então todo carro Que é leiloado Independente de ser Por batida Ou por financeira Ele é laudo negado Aí fica muito Mais barato Na hora de vender Muitas pessoas Não pegam Eu não pego Eu não Infelizmente assim É Eu não trabalho Com laudo negado Então essa é a primeira dica Peça um laudo Cautelar Tá Não o de transferência É o laudo cautelar Completo Onde eles vão verificar Até numeração Do chassi no vidro Tá Uma outra coisa Que é muito importante Pessoal É Levem Num centro automotivo Levem numa oficina Da sua confiança Por quê? No laudo cautelar Eles vão tá analisando Estruturalmente O carro Eles não vão tá Analisando Mecanicamente O carro Daqui a pouco Tem alguma coisa ali Que por exemplo Uma suspensão Que tá estourada Um coxinho de câmbio Que tá mole Que ele tá pra estourar O amortecedor Já tá dando início De vazamento Então assim Isso é muito importante E outra coisa Você conversar com uma pessoa E fazer algumas perguntas Pô A senhora leva constantemente Pra trocar Óleo Pneu Como é que tá? Você olhar o estado geral Do carro E o carro te fala Meu Eu fui bem cuidado Ó Meu Eu fui zoado Isso Na hora Você já mata Que aquele carro Não é bom Não é bom Às vezes Você vai fazer uma filtragem Você entra lá no Naquele negocinho Amarelo Lá Sabe Mercado É isso daí O que que acontece Filtrar Menor preço Aí você olha Menor preço Você vai lá Por que? Eu quero pagar o mais barato Quando chegar lá Você fala pro cara Meu Você tem um laudo? Ah Não tenho E não vou fazer Mas por que? Não Porque eu não quero Pode ter certeza Não tá sendo claro Não é um bom negócio Tá Então Eu acho que isso São as três dicas Mais importantes Laudo cautelar Leve no mecânico De sua confiança Pra ele analisar A parte mecânica E outra Veja pneu Que é coisa que você Consegue visualizar E faça algumas perguntas Você troca o óleo Periodicamente Dá uma olhada Na etiqueta de óleo Do cara Dá uma olhada Nos bancos Vê se os bancos Estão rasgados Se os bancos estão sujos Foi uma pessoa Que não cuidou É um carro depreciado? Não Falta um dono Que a gente brinca Tem um Astra Que veio aqui Outro dia Um Astra azul Eu vou falar Pra você Que é um carrinho Nota 10 Falta um dono Foi o que eu falei Pro Leandro Leandro É um carro Que falta um dono Mas ele já tá tratando Ele já tá mexendo Ele já tá fazendo Então assim Ele entendeu Que é um carro Que faltava um dono Mas era um carro De estrutura boa Mecânica boa Faltava o que? Faltava um dono Então é isso Tudo que você tem Que analisar Você vai comprar um carro Amigão Põe na ponta do papel Quanto é a parcela Quanto é o seguro Quanto é o IPVA Faça tudo isso aí Se você for levar Num centro automotivo De sua confiança Nós estamos falando Confiança Tá pessoal E honestidade O cara falar pra você Você vai gastar mil Você pode colocar mil Então você sabe Que é o valor do carro Mais mil E mais tudo isso Que eu te falei Com isso Você não vai passar por ele Eu tenho certeza Que você vai fazer Uma ótima compra Porque eu falo Que quem compra Um carro usado Ele não tá comprando Um carro usado Ele tá comprando Um carro novo Porque pra ele Como pessoa É nova O Leandrão Comprou o Aster Eu tenho certeza Que quando ele monta ali Ele tá se sentindo Num carro novo E realmente é O carro novo dele É o sonho dele Que foi feito Então pessoal Fica a dica aí Tomem cuidado Mas levem isso Em consideração Que é muito bacana Você vai ver Que no dia a dia Vocês vão começar A pegar Que não é um bicho De sete cabeças É um lugar de carro também Galera ó Muito importante isso Compartilha esse vídeo Dê um like Se inscreva aí no canal Se você veio Por causa da Descrição aí do vídeo Ó Muitas coisas legais Nós temos aqui no canal Eu moro aqui Perto de Guarulhos Vem visitar a Best Car É o local Que eu tô levando Meu carro Então Acompanha Eu vou deixar Na descrição Todos os dados Da loja Se vocês quiserem Contato Tudo direitinho Vai tá aí na descrição Abaixo do vídeo Vamos fazer o seguinte Leandrão é meu parceiro Pra você que curtiu esse vídeo Botou um likezinho Lá pra ele Faz o seguinte Vem aqui As dez primeiras pessoas Eu vou tá fazendo A troca de óleo 5W30 Da Bardal A PISN Plus E o SP A PISP também Eu vou tá fazendo Essa troca de óleo Pra você Por 160 reais Óleo e filtro Só fala Vi você no site No canal Do Leandrão E tô vindo aqui trazer E vem aqui tomar um café Comigo Eu vou te dar essa promoção Isso aí Eu boto na conta do Leandro Tá bom galera Vem pra Best Car Que a Best Car tá bombando E o canal do Leandrão Também É isso aí galera Até o próximo vídeo Tchau tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau